Inclusive, a queimada de equipamentos do que a gente encontrar lá dentro, a gente pode inutilizar. Então, está autorizado por uma decisão do juiz. Então, nós aqui, enquanto Polícia Federal, a gente não tem nem margem de negociação. Para dizer, a Polícia Federal deixa, não deixa. O que é que acontece? Hoje, nós vamos sair. Encerrou o nosso dia, nós vamos voltar para a nossa base. Amanhã, pretendemos voltar aqui de novo. Então, os senhores têm esse tempo. O que acontece? Quem tiver família lá dentro, avisa que é para sair. Porque amanhã a gente vai fazer a mesma coisa. Por que a Piteleu foi liberada? Porque lá está em litígio. Essa não está em litígio. Essa é a lá para a litígio, né? Se eu me autorizar, eu não queria falar alguma coisa. Não, o senhor pode falar. Agora o que eu digo, não vai adiantar. Por quê? Porque a gente está cumprindo a decisão. Uai, seu app de vídeos curtos.